No vídeo de hoje nós vamos fazer um tier list de todas as raças do Modern Kind Monsters of the Multiverse. Vambora! E aí pessoal, nos últimos semanas a gente tem feito a cobertura completa do Modern Kind Monsters of the Multiverse, falando sobre todas as raças, todas as mudanças, e agora nós vamos dar nossa opinião comparando elas, quais são as mais fortes. E nós vamos dividi-las em tiers, sendo tier S, aquelas que são bugadas de forte, que ficaram assim, desbalanceadas de atontória, que ficaram. A, uma raça boa, que você vai ter recursos úteis, que vai fazer diferença na batalha, que são excelentes opções, ou muito boas em determinados nichos. A B, as que são estáveis, tranquilas, não são nem ruins, nem muito boas. A C, que já tem algumas características que nos incomodaram, que pra nós perder um pouco da raça, e as D as injogáveis, aquelas que realmente ficou disparado de tão ruim. Então vamos classificar todas elas aqui, e você vai acompanhando a gente, vai dando, lógico, a sua opinião, deixa aí embaixo o que você não concorda com o que eu falei. Esse vídeo só foi possível por causa dos nossos patronos, então eu queria agradecer a todo mundo que está aqui na tela, que tem ajudado o Dedê a crescer ainda mais. Se você quer novas raças, novas classes, novos itens mágicos, novos NPCs, clica aí no link pra você conhecer o nosso patrono, bora! Bom, vamos começar então com Arakokra, essa raça de seres alados, tipo pássaro, que tem voo o tempo todo. Agora eles podem soltar uma magia chamada Gust Wind, então que ficou muito forte, e que tem aí os próprios ataques com as garras, né, que dá um D6 de dano. Ó, só pelo fato de ter voar, essa raça é muito boa. O fato dela poder usar Gust of Wind ficou muito legal. Então pra mim, o Arakokra ficou no A, tá? Não é bugado, não é exagerado, mas ela é muito Thor, tem muito como que dá pra você fazer com o fato dela voar. Só isso já dá uma vantagem enorme na batalha. Vamos pro próximo, Azimar. Como é que é o Azimar, pessoal? Azimar, basicamente você é um meio celestial, e você tem habilidades resistência a dano necrótico e a dano radiante, e você tem uma transformação que pode, por exemplo, uma das transformações que permite voar, além de dar dano todo turno, por um minuto, uma vez por dia, né, tem outra que dá dano em todo mundo que tá em volta, tem outra que deixa todo mundo amedrontado. Azimar ficou realmente muito mais forte do que era, e pra mim ficou Tier S. Duas resistências a dano, mais uma transformação que faz muito desde o level 3. Pra mim, compensou demais o Azimar ter S pra ele. Agora vamos falar da classe provavelmente mais bugada de todas, que é o Bugbeer. O Bugbeer ficou muito forte, porque além dele ter a ancestralidade de fada, que dá uma certa vantagem pra ele, ele tem um alcance maior, que tem membros longos, que alcançam aí 1,5 mais do que você conseguiria normalmente, e além disso, ele tem mais 2 D6 toda vez que ele age primeiro do que alguém num combate. Então todos os ataques que ele der, ele dá mais 2 D6. Cara, não tem nem o que discutir. Tier S ficou tora demais. Centauro! O Centauro foi humilhado nessa versão. É um Centauro pônei, é um Centauro pequeno, que na verdade a única coisa que ele faz é dar dano com o casco e deslocar um pouquinho a mais. É uma raça fraca, que não consegue fazer nada direito, e pra mim, sim, realmente ela ficou detrimental pros Centauros. Ficou humilhante essa raça de Centauro. Eu vou botar num D, que ela realmente pra mim não tem nada, nada, nada de vantagem, não tem nada de bom. Essa raça ficou muito ruim. E Changeling, essa raça dos Changelys, ela pode usar quantas vezes quiser uma transformação em que você fica igual a outra pessoa. Essa habilidade é completamente pra não combate. É uma coisa que você vai usar no dia a dia, é uma coisa que você vai usar em todas as suas habilidades durante o dia. Ficou tora pra batalhar? Não. Mas você pode usar infinitamente. Pra mim, ganha um A. É uma raça maravilhosa de se jogar com coisas que você vai usar que tá fora do combate o tempo todo. Mas que não tem um traço que vai deixá-la bugada em relação a outras raças. Pra mim, uma maravilhosa raça pra interpretação. Changely. Notar. A próxima raça são os Deep Gnomos, ou Gnomos das Profundezas, que eu coloquei aqui só Gnomo escrito aqui. Basicamente, o que você ganha aqui? Você tem Dark Vision, você pode usar Disguise Self uma vez por dia, pode usar Não Detecção uma vez por dia. O Gnomos das Profundezas, ele tem resistência a magias que você tem inteligência, sabedoria ou carisma. E ele tem um negócio que você consegue se disfarçar no ambiente. Então, pra mim, ficou legal. Uma raça boa e equilibrada, sem ser exagerado demais. Não é toda magia que ele tem resistência, como algumas raças. Vou deixar no B, tá neutro. Vamos continuar agora. Aqui mudou as imagens, porque eu vi que não tinha todas as raças naquele outro tier. Então, eu acabei mudando as imagens aqui. Vambora. Próximo é o Duergar. O que é o Duergar? É um anão também das Profundezas, muito parecido aí com os Deep Gnomos, pra ser sincero. Mas eu não achei que eles têm muito charme, tá? Não achei que eles têm... É alguma coisa que é muito poderosa. O Dark Vision deles é maior, estão 36 metros. Eles fazem algumas magias, são magias úteis. Uma vez por dia invisibilidade, uma vez por dia aumentar e diminuir. E tem resistência psionica, que é vantagem em saving throws, pra não ficar charme ou stunt. Eu achei que eles são uma raça muito sem brilho, assim, neutra também. Vai ter alguns potenciais, né? Você vai fazer ali um... Por exemplo, um ladinho, alguma coisa. É útil, mas sinceramente, pra mim tá mais detrimental ainda do que a facilidade que o outro tem, a vantagem que o outro tem de se disfarçar no ambiente, o Deep Gnomos. Os do Ergar estão sem força, sem brilho. Achei que não estão tão bons, assim. Vamos falar dos Eladrim. Os Eladrim, eles são um povo, tipo, um elfo meio fada, que consegue teleportar. Os Eladrim têm proficiência vezes por dia o Miss Step, que é o passo nebuloso em que eles teleportam, e ainda fazem um efeito nesse teleporte. Então, a habilidade de Miss Step é muito poderosa. Ela te coloca com vários bônus diferentes nessa situação de poder sair do meio da batalha, de poder se posicionar melhor. É uma excelente magia pra se usar proficiência vezes por dia. Então, vou considerar eles categoria A. Agora, as fadas. As fadas, primeiro, elas voam o tempo todo. Só isso já é muito, muito forte. Tá? A segunda coisa, elas têm algumas magias que são mais resúteis. Fairy Fire é útil, uma magia de controle legal. E nós temos a Enlarge Reduce, que é uma magia útil. As duas coisas são muito úteis. Então, voa. Tem coisa legal? Tem umas magias que são úteis? Categoria A, sem dúvida nenhuma. Os Fearbowl são seres descendentes gigantes, mas eles são médios. Isso é ridículo. Já falei sobre isso nas raças. Eles podem se tornar invisíveis proficiência turnos por dia. Achei fraco comparado com outras raças, né? Que soltam magia e uma magia level 2. Tá? E proficiência vezes por dia também. Mas a invisibilidade, geralmente, é uma magia que você solta e dura um minuto. O Mist Step, que é o passo nebuloso que outras raças têm, são magias que já são instantâneas. Então, ele deveria soltar essa magia por minutos por dia, não por turnos por dia. Então, eu achei que não ficou bom. Não achei que eles ficaram fortes. Não gostei do Fearbowl, por mim, categoria C. Vamos falar dos Genases. O Genases do Ar foi um dos mais bufados nessa edição. Ele ganhou magias que são muito legais. Ele tem assistência A, dando do tipo Lightning, que é eletricidade. E ele tem a magia Shocking Grass, que ele pode usar quando ele quiser. A Queda Lenta e o Levitar são todas magias boas. Resistência tem um deslocamento um pouco maior. Solta magias boas. Pra mim, Genases do Ar ficou na categoria A. Os Genases da Terra ficaram bons, bem localizados, interessantes. Eles podem soltar a magia Blade Ward, que é a proteção contra lâminas. Proficiência vezes por dia como bônus action. Esse é o grande diferencial deles. Isso vai ser duas, três, quatro vezes por dia na maioria da sua carreira. Você pode ter resistência a dano e tomar metade de um dano durante todo o seu turno. Durante todo aquele turno, os danos de lâminas que vierem, de armas que vierem contra você. Bem localizado, útil. Pra mim, uma boa classe sem ser forte demais. Não acho que ficou tão forte quanto os Genases do Ar, por exemplo. Vou deixar eles no B aqui, deixar eles nevros. Os Genases do Fogo são fortes, principalmente porque tem resistência contra fogo. Tem muita magia que dá dano de fogo. Então essa resistência contra fogo é muito legal. Algo bem localizado. As magias que eles soltam não são tão boas. Vou deixar eles no B também. B, pessoal, pra mim são boas raças, equilibradas. A são acima da média. Tá acima da média. Então B tá na média. Tem, faz alguma coisa muito legal. Faz uma coisa bem feita. Mas também não é mais forte que os outros. Os Genases da Água, pessoal. Foi o que eu achei que ficou mais fraco. Não gosto da resistência contra ácido, que é uma das mais inúteis do jogo. Que você vai ter menos aplicações. Não gosto da ideia das magias deles. São muito fracos. Às vezes tinha uma country que era muito boa. Agora ficou pior. Eles têm o Nado, que é um deslocamento sempre muito legal de ter. Mas por causa disso eu vou botar eles no C um pouquinho abaixo da média. Tá curtindo esse tier list, pessoal? Acho que a gente tem que fazer mais. Já deixa sua inscrição. O like. Coloca aí pra gente. Faça mais tier list. Faça do que eu tenho que fazer uma tier list. Coloca aí pra nós. Gif Yank, resistência psíquica e magias poderosas. Tem Jump, inútil. Mas Miss Step é muito bom. Passo nebuloso. E tem a Mage Hand sem ter a questão física. Invisível. Mage Hand é uma candrepe maravilhosa. Então achei uma boa raça. Bem localizada. Sem nada muito especial. Pra mim fica no B. Sem nada que sai da média. E a mesma coisa os Gif Serai. Que é praticamente o mesmo bicho. Tá? A mesma coisa. Você vai ter resistência a dano psíquico. Só que as magias pra mim são... Você tem o Shield. Que a magia você vai soltar uma vez por dia. Quer dizer, não é muito útil isso. A menos que você seja um Conjurador e também tenha Shield. Detectar pensamentos é pior do que pra mim os Gif Yank. Então pra mim essa raça, apesar da resistência psíquica, ficou com C. Goblin, pessoal. Goblin vai ter duas habilidades. A Furo dos Pequenos que dá mais dano. Proficiência de dano. Proficiência de vez por dia. Basicamente vai ser mais quatro de dano no começo. Depois mais, sei lá, mais seis, mais nove de dano estourando no dia. Não acho que ficou tão legal assim. Mas eles podem usar Disengage e esconder com o Bonus Action. E isso é muito bom. Desengajar com o Bonus Action é excelente. É uma coisa que os Laginos têm. Isso torna o sucesso pra eles serem uma classe tipo A? Não, na minha opinião. Pra mim eles ficam com B. Algo bem lixado. Legal de usar. Ah, você não vai estar em um detrimento pra sua aventura. Mas também não é muito forte não. Golia. Os Golias ficaram com uma redução de dano interessante. Eles jogam um D12 e somam Constituição. Proficiência de vez por dia. Eles tiram isso de um dano. Então tomou 20 de dano. Jogou um D12 mais 4. Tirou lá 8. Mais 4, 12. Você vai tirar 12 de dano. Isso vai fazer Proficiência de vez por dia. Então você vai reduzir em média. Em média. Se você tiver mais 3 na Constituição. Que é talvez um Bárbaro que faria isso. Você vai reduzir aí 8.5 vezes 2. 17 pontos de vida no começo da carreira. Depois 20 e poucos por dia. Ou seja, é uma redução bem significativa. Então eu acho que isso coloca eles num nicho que é muito interessante. Que é junto com o Bárbaro. Por exemplo, se ele faz Bárbaro. Se ele faz um guerreiro. Que absorve alguns pontos de vida. Ele vai conseguir sobreviver muito mais. Ficar tanque na batalha. Pra mim o Golifo ficou uma raça legal. Tô com dúvida aqui. Só deixei no A ou no B. Resolvi colocar no A. Ficou no A aqui o Golifo. Por essa redução de dano que ficou bem legal. Os Haregon. Tem um pulo que pode reposicionar eles na batalha. Que eles podem usar Proficiência de vez por dia. Esse pulo vai ficando mais legal. Não provoca ataques de oportunidades. E tem uma sorte que ganha D4. Pra sair de coisas de destreza. Eles são muito toscos. Pra mim é para isso. Eu não achei eles legais. Mas vou deixar aqui no neutro. Não é muito forte. Mas tá equilibrado. Tá uma raça normalzinha aí de você jogar. Rob Gobs ele tem um negócio que Proficiência de vez por dia. Ele pode usar de amigos que estão em volta dele. Pra poder dar bônus nos ataques dele. Até mais três pra poder conseguir acertar um ataque. Ele pode usar as Proficiências de vez por dia. Eu gostei do Rob Gobs. Achei que ele ficou legal. Achei que ele ficou interessante. Nada muito forte também não. Potencialmente você vai acertar dois, três ataques a mais no dia por conta dessa habilidade. Interessante. Mas tem talento que é muito mais forte do que isso. Se você escolher um humano variante. Frequentemente vai ser mais forte do que isso. Mas ele tem outras coisas também. Ele pode fazer umas coisas que é tipo assim. Aumentar a velocidade de você e do seu amigo durante um turno. Ou então ganhar pontos de vida temporário. Dar desvantagem pra um ataque do inimigo. Isso dá pra fazer outras coisas legais. Pô gostei do Rob Gobs. Vou botar na categoria A. Boa raça. Dá pra fazer muitas coisas aí ao longo do dia. Você vai usar muitas habilidades dele. Vamos falar dos Kenko, pessoal. Os Kenko é uma raça que eu achei super divertida. Não conhecia. Que eles copiam as coisas com perfeição. E podem imitar qualquer tipo de voz. Eles não tem praticamente nenhuma habilidade top pra poder usar na batalha. Mas eles podem ter vantagem em algum teste de perícia. Eu não acho isso muito forte. Vou botar no C. Apesar de eu ter achado o conceito da raça muito legal. Ela realmente tá desbalanceada comparado com outras raças. Cobold, pessoal. Cobold pode dar vantagem pra todos os amigos durante um turno. Proficiência mesmo por dia. Quando ele dá um grito de dragão. Cara, isso é muito, muito toro. Pra você comparar com o Roby Goblin lá. Que potencialmente vai acertar mais duas, três vezes por dia. O Cobold vai fazer quatro pessoas acertarem três vezes por dia. Duas vezes por dia. É muito mais forte. O bônus de dar vantagem é praticamente um mais cinco. Além de poder engatilhar outras habilidades. Como a habilidade de Ladino. A habilidade do assassino. Sei lá. Coisas assim. Então, nossa. Cobold com certeza pra mim ficou tier S. Muito poderosa. Além disso, ainda pode assistir. É uma das variantes. Você pode ter uma cantripe. Um truque extra. Muito legal. Os Homens Lagartos tem uma armadura melhorzinha. Começa com 13 de armadura. Pode ser útil pra alguns tipos de builds que você fizer. Tem uma mordida que pode ganhar pontos de vida temporário. Mas você só faz isso por eficiência vezes por dia. Não é tanto assim. Porque vai dar um D6 mais bônus de força. E você vai ganhar pontos de vida temporário. Igual se um bônus de proficiência. Ganhar dois, três pontos de vida temporário. Não se você tivesse nenhuma. Pra mim essa raça ficou um B. Não achei que ficou tão forte assim não. A coisa que eu mais gostei foi a armadura. Mas não dá pra combar com muita coisa. Então, pra mim é uma grande vantagem que ela tem. Minotauro. Minotauro tem um ataque com chifre. Que ficou melhor. Ele pode reposicionar na batalha usando chifre. Que é usando uma bônus action. Ele pode fazer com que empurrar as pessoas. Então você usa uma bônus action pra empurrar as pessoas 3 metros de distância. Isso não tem limite. Você pode usar todos os turnos. Toda vez depois que você ataca você pode fazer isso. Não tem limite pra isso. Então isso é muito legal. Você tem vantagem. Não sabe onde é que tá as coisas. Mas praticamente a grande diferença dele é esse reposicionamento na batalha. Eu acho reposicionamento muito bom. Principalmente o fato de não ter limites. Então vou colocar ele no tier A. Vamos falar dos orcs agora. Os orcs eles são assim. Quando você cai a zero. Ele volta pra um ponto de vida. Isso acontece uma vez por dia. Isso é um grande buff. Praticamente ele tem uma segunda vidinha ali. Em que você tá estável uma vez por dia. Você vai conseguir voltar pro combate. E isso dá uns combos muito legais. Eu gostei muito dessa habilidade deles. E eles também podem fazer a ação dash. Que é correr. Como uma bônus action. Proficiência vez por dia. Uma classe que dá pra você fazer muito combo legal. Que vai ter uma resistência. Se você tiver a habilidade de cura. Você vai poder se curar no momento que você volta. Por exemplo. Se você é um guerreiro com o second wind. Onde você consegue dar uma curada mais do que esse ponto de vida. E ter uma nova chance da batalha. Uma boa raça pra você ter. Principalmente se você tá jogando com poucos personagens. Deixo no tier A pra nós. O orc. Sátiro. Sátiro tem vantagem em saving throws contra magias. Ponto. Vantagens contra qualquer tipo de saving throws contra magia. Tem mais alguma coisa que eu preciso falar? Tem um saltinho lá que eu acho que tem que arrumar. Já falei na raça. Depois dá uma olhada. Mas cara. Vantagem contra magia. Tier A. Vamos falar do elf do maier. Pode respirar na água. Basicamente a habilidade dele. Achei fraco. Extremamente nichado. Pra mim. Ficou ruim mesmo. Tá lá junto com o centauro. No D. Xadarkai. Além de um lore violento. Muito legal de jogar. Os seres da sombra. Podem dar um teleporte. Proeficiência vezes por dia. Ficou legal o tipo de teleporte que eles podem fazer. Eles ainda tem resistência. A todo tipo de dano. Quando eles dão um teleporte. Então pra mim. Ficou tier A também. Muito boa essa classe. Shifters. Os shifters. Eles tem habilidades. Os que usam proeficiência vezes por dia. Pode afastar 3 metros. Toda vez que uma criatura chega a 1 metro e meio dele. Sem provocar ataque de oportunidade. Como uma reação. Cara isso é muito. Eu achei essa. Ah essa habilidade. Essa variante muito poderosa. Lembrando que quando você faz essa mudança. Você fica por 1 minuto nessa nova condição. Então você vai ter efeito disso várias vezes durante o dia. Achei o shifter muito poderoso. Tem opções muito boas. Compos muito bons. Vou colocar no tier S. Junto com o Cobold. O Azimar. E o Bugbeer. Tabaxi. Uma raça meio leopardo. Ele dá muitos saltos. Ele corre pra caramba. Mas não achei nada de muito especial. Não achei a habilidade dele muito forte. Vou deixar aí no B. Fiquei com dúvida aí dentro do B e o C. Turtle pessoal. Essa raça tartaruga tem uma defesa. Tem um casco violento. Que dá pra usar de defesa. CA 17. Isso é muito legal. Se você fizer um Conjurador. Isso já é Tora por si só. Por si só. Você vai ter uma CA de 17. Sua destreza não afeta. Outras coisas não afetam. Não adianta botar armadura. É isso. CA de 17. Mas se você usar um Shield. Se você usar outras habilidades. Isso fica ainda melhor. Então para Conjurador. Muito bom. Eu acho que é bem nichado. Não acho que é um A. É um poder específico. A gente ficou bom. É equilibrado. Sem estar exagerado. Ele não tem outras coisas interessantes não. Triton. Triton tá melhor do que o Off-Tumar. Mas continua fraco. Tá. Umas habilidades que não são tão interessantes. As magias que eu acho que não são tão úteis assim. Respira na água. É um pouquinho melhor do que o outro. Porque as magias são um pouco melhores. O One-Ti. Pessoal. Essa raça derivada aí de seres serpentes. Tem resistência contra magia. Resistência contra magia é muito poderoso. Para mim é algo que já deixa a raça lá na Tier. A para S. Eu fico na dúvida dessas duas. Mas ele ainda tem a questão de ter vantagem contra veneno. O negócio de poder falar com cobra. E usar sugestão uma vez por dia. Que é uma magia que. Geralmente você não precisa de muitos usos. Você pode usar sugestão uma vez por dia. Caramba. Muito legal. A partir do level 3. Para mim. E o antífico Tier S. Diz para mim. Se você concorda ou discorda desse Tier. Que eu fiz das raças do Mother Kai. Não esqueça de assistir os outros vídeos que nós fizemos. Para você entender cada habilidade de cada raça. Temos falando de absolutamente todas as raças. E se você curte esse tipo de trabalho que a gente faz aqui. Não esquece de se inscrever. De curtir esse vídeo. E é lógico de estar aqui no próximo. Porque o Fantástico vive aqui. E é lógico de estar aqui.